... Todos os dias logo de manhã, quando está o tempo bom então... E quando há chuva ou quando há o nevoeiro, podem não vir logo de manhã, mas lá lá abre o sol, lá começam eles a subir a rua. Isto daqui há 5, 6 anos, isto ficou uma barafunda, na graça toda. Acho que a graça toda teve uma mudança terrível, para pior, não para melhor. Nós a brincar, a brincar, mas quer dizer, a sério, dizemos que o Byron dizia que Sintra era o Eden na terra, mas agora transformou-se num inferno. Nós não queremos de todos hostilizar os turistas, não é esse o nosso objectivo. Queremos que os turistas sejam nossos aliados e percebam que há aqui um problema.